Benedito Nunes Benedito José Viana da Costa Nunes nasceu em Belém do Pará no dia 21 de novembro de 1929. Era sobrinho do tradutor Carlos Alberto Nunes. Em 1952, formou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Pará, posteriormente encampada pela Universidade Federal do Pará. Desgostoso do estudo da legislação, decidiu não seguir a carreira jurídica. De 1954 a 1960, foi professor de História da Filosofia e Ética nos cursos de Pedagogia, Ciências Sociais, História e Biblioteconomia, da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Pará. Tornou-se professor titular em 1966. Também lecionou e dirigiu seminários na Université de Haute-Bretagne, na França, na Universidade do Texas, na Universidade de Vanderbilt, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e também na Universidade de Montreal, no Canadá. Em 1960, Benedito frequentou os cursos de Paul Ricoeur e Maurice Merleau-Ponty no Collège de France, em Paris. Entre 1967 e 1969, viajou novamente à França e realizou estudos de pós-graduação no Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros da Sorbonne, em Paris, orientado pelo professor Léon Bourdon. Chegou a ser indiciado em inquérito nos anos 70, durante o regime militar. Em 1989, foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Filosofia, da qual ocupou a cadeira de número 8. Aposentou-se da Universidade do Pará em 1998. Faleceu em 27 de fevereiro de 2011 por complicações em decorrência de uma úlcera gástrica. Publicou os seguintes livros. O Mundo de Clarice Lispector, em 1966. Introdução à Filosofia da Arte, também de 1966. Poesia de Mário Faustino, de 1966. A Filosofia Contemporânea, de 1967. Farias Brito, trechos escolhidos, de 1967. O Dorso do Tigre, ensaios literários e filosóficos, de 1969. João Cabral de Melo Neto, poetas modernos do Brasil, de 1971. Leitura de Clarice Lispector, escritores de hoje, de 1973. Mário Faustino, poesia e experiência, de 1977. Oswald Canibal, de 1979. Passagem para o Poético, filosofia e poesia em Heidinger, de 1986. O Tempo na Narrativa, de 1988. O Drama da Linguagem, uma leitura de Clarice Lispector, de 1989. No Tempo do Niilismo, e outros ensaios, de 1993. Crivo de Papel, ensaios literários e filosóficos, de 1998. Clarice Lispector, A Paixão Segundo o GH, de 1998. Hermenêutica e poesia, o pensamento poético, de 1999. O Nietzsche de Heidinger, de 2000. Dois ensaios e duas lembranças, também de 2000. Heidinger e Ser e Tempo, de 2002. Crônica de duas cidades, Belém e Manaus. Em coautoria, com Milton Ratum, 2006. João Cabral, A Máquina do Poema, de 2007. A Clave do Poético, de 2009. Ensaios Filosóficos Póstumos, de 2010. Do Marajó ao Arquivo, Breve Panorama da Cultura do Pará, Póstumo, 2012. A Rosa, o que é de Rosa, Literatura e Filosofia em Guimarães Rosa, Póstumo, em 2013. E Heidinger, Póstumo, 2016.